E aí, gente? Bom dia! Tudo bom? Galera, hoje eu vou sair finalmente pra passear Só que o problema é que hoje tá meio chovendo Vocês vão ver o tempo lá fora Eu estou indo para Rondé Porque eu comprei um chip de celular pré-pago provisório E é lá que eu tenho que ir buscar Então eu estou indo lá, vou encontrar o meu amigo Luca Aí a gente vai almoçar e depois eu vou lá na universidade Pra comprar meu livro das minhas aulas E é isso! Vocês vão ver como o tempo tá feio hoje E eu não tenho gorda-chuva, não sei se eu vou comprar ou não Tá chovendo... a galera com... Ah, não! Tá assim, droga! É porque dá uma gotinha, a galera aqui já abre o gorda-chuva Bom, eu acho que eu consigo ir até o metrô sem o guarda-chuva Eu moro uns 10 minutos menos do metrô E na verdade eu iria de ônibus Porque eu sou a louca dos ônibus, eu adoro pegar ônibus Mas eu não vou fazer isso porque eu não sei quanto dinheiro eu tenho no meu t-money Então eu vou pro metrô, aí eu aproveito e filmo pra vocês Eu tenho que aprender a alugar esse daqui, vai ser útil Olha, eu também... isso aqui ó... Quando eu tiver meu número coreano, vocês vão ver só Eu vou alugar todas essas bicicletas Eu amo bicicletas Vocês já devem ter visto em vários vídeos meus esse tipo de carrinho amarelo É a Perú Escolar Deve ter alguma creche, tá vendo? No outro andar ali, eu acho que ali é uma creche Olha, uma igreja! Nossa, que igrejona! Que igreja grandona! Tô louco! Não sabia que eu morava do lado da igreja Também, gente, agora eu tô filmando num modo que eu acho que fica mais estável a câmera Depois vocês me falam se vocês gostam mais desse daqui, tá? Eu ainda estou testando as minhas câmeras Essa câmera eu tô testando ainda, vocês vão me falando, tá? Será que eu compro guarda-chuva? Acho que eu vou ter que comprar Tô me molhando muito Só tem esses assim, olha, que eu não gosto É super ruim de carregar depois Eu não comprei Eu deveria ir de ônibus! Agora não dava mais Eu parei numa outra conveniência, comprei o guarda-chuva pequeno mais barato Foi 10 dólares, 10 mil won E o legal é que como tá chovendo O moço, ele já tira a etiqueta pra mim Ele já joga fora o plástico, sabe? Ele já deixa prontinho pra gente poder usar agora Este é um lugar que você pode vir pra encher seu cartão do T-Money E além daqui, você também pode fazer isso na loja de conveniência Super fácil, gente Coloca seu cartão ali Você fala quanto você quer pôr Eu pus 10 mil E aí eu coloco o dinheiro assim Aí eu espero E aí pega seu cartão Este aqui é o metrô, metrô sem catraca E eu vou pra Dan-san Eu vou pra esse lado aqui O metrô aqui não tem catraca Mas se você passar ali sem pagar Ele vai acionar uma porta que ele vai fechar Então também não é zoeira Não é bagunça Uma coisa legal que tem nessa linha que eu tô Ela tem um trem que ele é expresso Ele vai mais rápido Ele pula algumas estações Eu posso pegar esse trem porque o lugar que eu vou O trem passa, tá vendo? A gente tá aqui no vermelhinho E os pontos vermelhos são os que vão expresso E eu vou para aqui em Dan-san E eu gosto muito dessa linha Porque eu tenho nostalgia com ela Porque eu morava aqui Tinha um universo que é essa linha E eu acho ela a melhor linha de Seul Então ali É onde eu pego o expresso E a gente vai pular alguns pontos Eu tinha esquecido que o metrô é todo aberto Cada vagão é conectado um com o outro Tinha super esquecido disso Bora fazer a transferência para a linha verde Bora lá Nossa, tô lembrando daqui E pra quem fica Ai, eu vou me perder, eu não sei o que fazer Tem placa Essa placa ali É a linha verde Então eu vou seguir ela Essa linha que eu vou Eu tinha esquecido o quanto isso aqui é real Como eu disse Essa linha era a linha que eu usava muito na escola E eu ia muito para essa outra linha Então esse caminho aqui eu fazia praticamente todo dia E eu tinha esquecido Que era extremamente alto esse lugar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora nós vamos para a saída 5 E é uma caminhada Porque a saída 5 Eu acho que é a mais longe da estação de Hongik University Aliás Vou aproveitar para explicar para vocês Porque a gente chama de Hongdee E porque Hongdee se chama Hongik University Na verdade é uma abreviação Aqui as faculdades Elas se chamam de De Hakkyo De Hakkyo é escola grande O Dee é de grande E aí Eles abreviam a Hongik University É a Hongdee A mesma coisa acontece com Yuhau University É I Dee Por isso que a gente chama este bairro de Hongdee É isso Midori também é cultura E aí Olha gente Faz quanto tempo que eu não vejo coisas de idol Ai que lindo Esses aqui são do ETs Happy Hongjoong Day Gente que fofo Joonyoung Jongho Nossa cara Olha isso Gente Vou dar uma de turista aqui Faz tempo que eu não vejo Eu vou dar uma de turista sim Na frente dos outros Estou dando uma de turista sim Aqui também Ai gente que saudade Ai o pessoal ta rindo de mim E tem aqui também em Minhu O grande... Qual o nome? O grande símbolo de ator da Coreia Bonito E esse aqui eu acho que é a propaganda De algum manhwa coreano Que virou anime Eu não sei se é anime a palavra certa Para manhwa coreano Que viram animação Se alguém souber a palavra certa Me avisa ai O mangá no japão se chama mangá Na coreia é o manhwa No japão é anime E na coreia não sei qual que é o nome Saída 5 Achei Também tem isso Quando você sai Você tem que estar com o ticket na mão Porque você tem que pôr na saída Para ele saber o quanto de metrô que você andou Para ele te cobrar direitinho Nossa meu deus, olha esses caras Isso aqui é um mundo novo para mim Porque quando eu vim para cá Da última vez Esse prédio não estava pronto Esse aqui E eu sei que agora Ele é um ponto de encontro De várias pessoas Só que quando eu vim não existia Então isso é novidade Várias coisas Coreia é um país que muda muito Então se você ficar 6 meses fora E você volta Várias coisas já mudaram E eu fiquei quase 2 anos fora Nossa, um monte de coisa mudou Eu estou em vlog Luca, dá oi pessoal Hello Você já está no vlog de todo mundo, né? Eu sempre apareço Eu nunca sou o personagem principal Mas eu sou aquele que morre primeiro No vlog Que horror A gente vai o que? Primeiro Vamos escapar Vamos comer ou vamos pegar o chip? O chip fica onde? Fica ali Fica aqui Você sabe onde é? Eu sei Na última vez que eu morri Eu fui lá pegar chip também Ah, é o ponto do chip É Dos estrangeiros Mas é meio caro Depois a gente ir comendo o outro Não, eu reservei para um mês Sim, só para garantir Eu tenho uns esquemas Eu tenho uns esquemas Eu tenho um amigo que trabalha em uma loja de celular Ah, e ai? Ele dá 3 meses de graça Oxi E ai? Cadê? Cadê? Agora você já reservou, né? Poxa, tudo bem Tá bom É só para passar um mês Sim card Wi-Fi Aí depois eu te apresento o mês que vem O amigo do esquema O amigo do esquema Mas aqui esse prédio é novo também A última vez que eu morei aqui Ele não existia É, então Estava construindo quando eu vim Acho que ele nem estava construindo Ele só estava construindo na segunda vez que eu vim viajando para casa Durante 3 dias Mas lá dentro tem uma loja muito especial Que eu quero mostrar Eu estou com medo E tem o café da Muxinça também Tem o rooftop A gente pode subir lá em cima O rooftop Olha o outono Que lindo Gente, a arte contemporânea da Coreia Se alguém conseguir entender, conta pra gente Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Do sonri Do big bang Ele tinha uma loja de ramen Mas esse aqui é o melhor de todas Então vamos lá E tem fila? Meus amigos japoneses todos vêm aqui A gente escreve liu no amigo Normalmente quem é solitário vem aqui Nossa Gente É sério Aquelas mesinhas que tem só uma É na parede Ai pera A gente vai se atropelar Eu vim aqui sozinho direto Porque o pessoal já deve até me reconhecer Aquele estrangeiro que não tem amigo O estrangeiro que vem sozinho O que você pede aqui? Se tiver com muita fome pede um set O pokumbabe aqui é maravilhoso Mas o principal é o ramen Daí eu peço o tokotonkotsu Que é tonkotsuramen Você conhece? Tem os 3 shikinji Tem de shoyu Tem de sal E tem o tokotonkotsu com sal Ah, eu vou pedir de shoyu O tokotonkotsu acha muito forte Sério? Esse aqui você pode escolher a força da sopa A força da sopa? A força da sopa A força da sopa Eu não sei falar porque A tal da força Quão salgada que é a sopa Esse aqui é mais forte Esse aqui é mais médio Normal E esse aqui é mais bland Mais suave Esse aqui você pode escolher o macarrão Fino, regular e mais grossão Qual que você pede? Eu peço grossão Eu peço grossão E qual que você pede de sal? Grossão Grossão Eu peço molho normal Normal Esse aqui é manur Ele é alho 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 eu peço normal também Esse aqui é suksu moiachi Um brotinho de feijão Que vem em ramen Daí eu pego sem E tem a cebolinha Que vem assim também E aí o macarrão extra Qual que é? Tipo depois Você pede? Aqui tem arroz Pra você alimentar Você pode adicionar lamens O macarrão só E pode ser qualquer um dos três Aí você pode comer Mas depois Pode pedir depois né? Sim Pode acrescentar carne Pode acrescentar ovos Não Eu vou pedir só o lamens Você vai pedir o que? Vai pedir outra coisa? Vou pedir o lamens também Tá Eu vou pedir de shoyu Grossão Grossão E tudo normal Grossão melhor sempre Foi você que disse Não fui eu Tô de boa aqui Tô de boa aqui Tô de boa Tô de boa Tô de boa O meu é só o Chernobyl Porque você pode olhar pra sopa Não tem nada Além disso A sopa é muito mais grossa É Então eu acho muito forte Tô de boa Esse aqui se você pedir A sopa forte Ela é forte pra caramba Não sei se você vai gostar Espero que você goste né? É uma b**** É o lugar que me trouxeram Midori É uma b**** Mas eu adoro esse lamens É o melhor do meu Ele parece muito com o lamens no japão Melhor que o do sumri? Será? O lamens do sumri era top Cadê meu rachim? É verdade É verdade Esqueci 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 aquela gavetinha Nossa Cadê meu rachim? Por que você achou que tinha num potinho? Eu tô a 2 anos sem vir pra casa O que foi? Tá nervoso? Me durei quantos pontos Ah é 5? 5? Ah é certo É 5 Parte 1 já feita Agora a gente pediu o refil Já colocou ali o luca Aqui é triste porque a gente tem que pagar Depois a gente vai em chinchon E recarregar 10 vezes Lá no brasil tem um restaurante que dá refil de macarrão de graça no lamens Uma música triste Uma música triste A gente ta indo nesse shopping novo Que o luca quer me mostrar um lugar Um local Um esquema Eu tenho certeza que vai todo mundo adorar É o cool station? O cool station? É esse aqui? Ou é outro? É segredo É segredo? O cool station Olha gente Ontem eu tinha falado pra vocês que eu não conseguia entrar no shopping Porque eu não tinha QR code Não, eu fui e vi que tinha QR code e eu fui embora Eu nem tentei Agora eu entrei no shopping E ai Ai, ta em promoção Gente Um badge desses aqui que tava por 20 mil Então Olha que barato Nossa, isso aqui ta 30 Gente, ta muito barato Ai, jaqueta jeans é tudo Quem que tem a perna desse tamanho? Nossa, quem cabe né? Quem que tem a perna desse tamanho? Quem cabe nessa calça? Meu irmão de 10 anos não cabe nessa calça Uma perna minha cabe aqui Uma perna O luca falou pra eu gravar minha reação É no café do One Piece? Não, não é do One Piece É melhor do que One Piece Porque aqui tem o... O que é isso? Café de mangá Que é coisas de otaku Otaku fedido Otaku fedido Aqui, olha Jong Essa loja é pra você, Jong Loja do One Piece Nossa, o que é isso? Café de Aoi? Isso Era isso? É E tem o alimento do lado também Mano, aqui tem café de Aoi Só que olha aí as fotos dos Aoi Cadê os otaku fedido? Mentira Você já leu esses manhuás? Não, esse não Gente, tem um café de Aoi Que tudo Olha os homens pelados aqui Os homens se beijando aqui Nossa, que absurdo Que absurdo Olha isso Olha o pão Nossa Olha o pão Gente, que tudo Olha as bebidas E tudo tematizado ali Os cookies Dos personagens Mas é só um casal Então não é café de Aoi É café desse e Aoi É o do... Já leu? Não Olha, cadê as fãs? Normalmente fechei Mas é durante a semana que a gente está aqui Numa terça feira Terça tarde Olha esse Mano, não acredito que eles tem um café só deles Gente, café de Aoi Desse manhuá Ai, que tudo Tem mais coisa de otaku fedido aqui Tem entrada? Meu Deus É um museu? Onde a gente está indo? Não, é uma loja Nossa Mas isso aqui é coreano ou japonês? Os dois Os dois Esse aqui é japonês Gente, que tudo Você viu como mais de metade é tudo em Aoi Eles gostam dessas coisas Eles gostam dessas coisas Eu vou... Eu vou escrever pra você O que você tem que fazer aqui? Eu vou escrever pra você Ah, você tem que informar Você tem que informar Tão pra mim, tá? Tchau 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 Eu estou falando pro Luca Eu já fui em evento de anime aqui na coreia Eu nunca vi tanta coisa de anime que eu estou vendo aqui Dá vontade de comprar, né? Olha aqui é 12 a 8 Dá vontade de comprar, nem sei quem são Nem sei quem são, vai dar vontade de comprar Mas é bonito, homem com homem Olha que bonito Nossa senhora Olha essa pasta Olha Tudo Tudo Dá vontade de comprar Eu tava perguntando aqui pro Luca Ele falou que agora eles estão liberando o otaku deles Que eles sempre foram e escondiam Nossa, eu estou muito chocado Muito chocado Você já ouviu essa música? Não Essa música é do Givens É essa aqui? É de Aoi Eu sei Eu sei Gente, esse aqui minha amiga adora É do cantor Eu chorei bastante Minha amiga ama esse anime Esse mangá Olha aí Meu Deus 27.11 Por um calendário Meu Cris Mas é muito bom Assistam gente É muito choradeira Minha amiga falou desse anime Não quero nem pensar Não vou nem ver o preço Quanto é? Não sei Não ta escrito Mas só porque são dois homens Nem conhece Não, eu já li esse aqui Então tá bom Qual que é o nome desse? Eu não sei o nome deles Não, o nome do mangá Do mangá Qual o nome? É o mesmo do café? Não Não Aquilo é outro Tem uma música desse Recomendações de mangá Boku no Hero Eu conheço Boku no Hero Nossa, é tudo de Boku no Hero Inclusive tem um monte de mangá BL pra lá também Vamos ver Vamos ver Que lindo esse mangá Esse aqui é o Yahu Chop Você vai comprar também? Tô pensando Não ta muito caro não Mas ta muito bonito Quanto que é? 15 mil Nossa, mas é bonito mesmo Isso aqui é só os BL A quantidade de coisas que eu tô querendo comprar Vem aqui só pra me mostrar Eu nem sei o que mostrar pra vocês É muita coisa aqui dentro Mas eu tenho que ficar fugindo da moça Tem um corredor inteirinho Só para BL E todo mundo tirando as fotos aqui Que eu to vendo Ai gente, esse aqui é o café do Genshin Impact Se você topar, a gente entra e toma alguma coisa Eu sou mega fã de Genshin Ai, vamos sim Nossa, eu to muito chocado, sério Eu não sabia disso Eu só vim aqui do nada Ele tá aqui Gente, que legal Você joga? Eu jogo todo dia Vamos aí, Otaku Se eu não fizer meu trabalho da faculdade É porque eu to jogando Genshin Então vamos Otaku Vamos aí Esse aqui é a loja de anime que a gente tava Esses aqui são aqueles negócinhos que você compra e vende surpresa numa bolinha E ai do nada a gente achou o café do Genshin Impact Ele é todo decorado Tem essa televisão que tá passando O jogo Ali do lado tem coisas que você pode comprar E tem um menino ali vestido com a roupinha daqui Daqui Vocês entenderam Fofo, né? É É que eu não conheço nada de Genshin Impact Como assim? Eu não sei nada Eu só sei do jogo Eu sei que ele existe Quando você tiver tempo a gente vai no Pishibanda Você vai forçar você a jogar Eu jogo Overwatch Ah não Vai jogar Genshin 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 Me mostra O que é isso ai? Esse aqui é o grande gostoso do Keiya Que é o menino vestido ali? Não Não Aquele lá é o João Lindo Tá João Lindo Tem o Diluca Tem o Keiya Que é o que você gosta? Não, eu gostava Ele era o meu primeiro main É o que eu mais jogava Agora eu só jogo de Shao Você sabe o que é Shao? Não Sem nada Mas eu adorei que esse vlog Virou vlog no Japão Na Coreia Que a gente vai comer um ramen Os otaku Não era esperado Não foi muito sem querer Foi muito sem querer Aí você comprou um café? Sim Nossa, você comprou muita coisa Não olha o recibo não Nossa, você comprou muito E ele estava criticando Que eu ia comprar roupa Ele disse Nossa, lá é muito mais barato A roupa é muito mais barata Que o seu livro Olha É muito mais barato Muito mais barato Que o mangá que você comprou O mangá foi o equivalente a uma roupa e meia Aí, olha A vida de otaku é cara Mas eu adorei Olha que bonita Olha Você joga assim? Você joga assim? Ela é a Rosária Eu não gosto da Rosária Não, eu não gosto Você gosta? Eu gosto do Albedo Do meio Você só joga com o menino? Não O que você pediu? Foi um suflê Um negócio azul da Bárbara Um negócio azul da Bárbara A Bárbara é aquela quarta bonequinha Foi da Bárbara Que bonitinho Um negócio azul da Bárbara Que bonitinho Eu quero ir lá ver Ela chama você assim Ela chama você assim É o negócio da Bárbara É o negócio da Bárbara Ah, é o seu mesmo Aqui são os Merchants que vendem Tem vários bonequinhos Esse aqui foi o que o Luca comprou Tem outros também Olha que bonitinho Olha que bonitinho Todos os personagens Esse aqui é o mínimo quebra-cabeça Ali são uns botons Não sei Ai que fofo E ali é o menu Tem o Waffle Tem o negócio da Bárbara Que ele pediu Tem os suquinhos O negócio azul da Bárbara Nossa, achei que era uma esponja É bolho É Xenobil aqui embaixo Esse aqui é puro câncer Vamos ver Midori Que nota? Meio Eu odiei A gelatina é muito ruim Então esse negócio aqui O Japão gosta muito Desse tipo de gelatina colorida Assim eu não gosto não Só é bonito mesmo Não é gostoso É ruim É meio É meio pombo Não é doce Não é doce Nem salgado Nem nada Você nunca comeu isso no Japão? Essa gelatina assim? Lá tinha mais sabor Seu Genshin? Uhum Mas o sorvete é gostoso Mas o sorvete é gostoso O sorvete é de sorvete normal O sorvete veio Compraram lá fora O sorvete é o único coisa boa O sorvete e o bolo O bolo eu acho que é um bolo velho Mas o bolo velho com o sorvete novo Tá assim É um balanço Todo dia você joga? Mas eu jogo no Pixiban Eu não jogo no celular Ah, entendi No celular eu só jogo se eu tiver muito lupado Aí quando eu tô pegando o trem Eu vou lá e termino todas as minhas quests diárias Mas aí você continua com a mesma conta Com a mesma conta Entendi Isso que é o ponto do Genshin Você pode ficar jogando nele no computador e no celular Olha ali Esse aqui é o John Lee Que é o personagem É aquele cara que tá atrás Quem tá dando patasão? Pera que eu não consigo Não consigo Aí É o personagem do menino ali atrás Entendi Ele tá ali atrás Ele tá ali atrás Grava ele só roteiramente Grava ele só roteiramente Grava ele só roteiramente Tá dando pra ver agora Tá Meu chequinho é o menininho que tá ali atrás Que menininho que tá ali atrás Do poster Ah, do poster Uau baby Que fofo Que fofinho Que grande gostoso E aí eu e Mia também Que eu uso bastante ela Todo mundo odeia eu e Mia Mas eu adoro ela Ela é muito poderosa Que bonitinho esse jogo Parece Zelda Todo mundo fala isso Parece Zelda Esse jogo o Genshin O pessoal tava acusando o Genshin de ser uma cópia de Zelda Não, não é cópia de Zelda Olha, ele gosta da menina ali Da bruxinha ali Ela é boa Contanto que ele não goste da Amber Tá tudo certo Acho que ele tirou foto da menina que você não gosta Da vermelha Meu deus Na verdade Ele tá tirando foto de todo mundo Ah tá Então tá tudo bem Ele tem cara que gosta de jogar de clip Tem de nada Tem de nada Quem é aquela menina baixinha? Ele tirou foto da menina baixinha? Ele gostou da menina baixinha? Tem cara que gosta de jogar de clip Aí do nada Virou um rolê chique É que tem um hotel também Porque o Luca tem um cupom Aqui nesse lugar Porque eu não sou chique Só que o negócio é que... Por que você ganhou o cupom aqui? É porque se você compra... Acho que tem 20 dólares de roupa na murchinha Você consegue vir aqui E ganhar café de graça Nossa, e é no terraço Olha que fino E hoje é o ultimo dia O ruim é que hoje tá chovendo Não vai ter muita coisa pra ver Mas tem ele fechado e aberto Ah, lá vai eu Preencher meu número de novo? Não aguento mais preencher esse papel Por isso que eu preciso do QR Code Realmente Agora que eu tenho o número Eu posso fazer É aqui o café? Uhum Que chique Daí eu vou lá entregar meu cupom Olha que é muito chique Café minimalista Você quer sentar ali ou aqui? Não sei O que tem do outro lado? Deixa eu ver Bancos que parecem duros Mas aqui também Os bancos parecem duros E ai? É porque o minimalismo é assim Minimalismo tem que ter banco duro? Deixa eu ver Minimalismo é que você senta no chão Esse é o minimalismo pesado Nossa, não Aqui nem f*** Aqui nem f*** esse banco duro Rapidinho Eu só queria falar que a gente sentou uma cadeira Olha o tamanho dessa mesa Parece que a gente é muito pequeno Parece que a gente é muito pequeno Não dá pra você dormir Quando você chega aqui Gente, os arquitetos erraram É o minimalismo Cadeira dura Minimalismo de verdade Você não tem cadeira Você senta no chão Você não tem cama Você deita no chão E quando tem uma mesa mais alta Do que ela deveria ter Você tem mãos pra segurar Você não usa mesa Mesas ocupam espaço Então não é minimalista Arquitetos, melhorem Aqui, ele ganhou o cafezinho Eu ganho o desconto Mas acho que eu não quero gastar No desconto Não Mas o desconto é pro cafezinho É pra roupa Ah... Então eles não vão mesmo É tipo um mercado livre de roupa Que tinha uma Renner E tem lá embaixo Juntava várias marcas Não é aqui embaixo É lá perto da estação Eu ganhei desconto numa loja que nem é aqui Entendi Do nada Esqueci de vlogar Eu estou na minha loja preferida Que é Spau A gente já foi nos 3 lugares Mas eu não comprei nada Esse aqui eu estou comprando Então vou provar esse aqui Ai que lindo esse casaco É muito lindo É muito lindo esse casaco Olha que lindo esse aqui Parece aquelas mulheres de propaganda de esporte Aquelas que ficam correndo Você tem que agora ficar com os sapatos daqueles bem esportivos Gente, é lindo Cai num de cada cor Porque está barato Eu só escuto sua mãe gritando no fundo É porque minha mãe odeia essas roupas peludas que eu compro Gente, é porque era 60 mil honros Agora está 30 Nossa, deve ter trocado dinheiro Não Ah, é bonito também Mas o branco é mais chique Eu acho esse aqui mais casual O branco é mais fino mesmo Ai gente, que lindo esses casacos Droga Leva o branco Não, o branco eu vou levar Mas esse aqui eu gostei Você ainda vai ficar bastante tempo aqui Você vai ter a coleção inteira de inverno Mãe, você me segura Cara, esse aqui é lindo demais Nossa, tem um cinza Tem todas as cores Gente, eu amo tanto essa loja Vou levar esse branco Lindo O preto E vou levar o cinza Pra você dormir Pra eu dormir com ele Que ele é gostoso Ai 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 Começou Experimentar roupa de inverno Fica... Estática Estática Eu também estou experimentando com essa aqui Nossa, que sensual Enxada de desodorante Isso é desodorante? Aham Que você pôs desodorante na sua barriga? Não, que eu pus antes Sem querer Ah, tá Aí eu falei, droga Eu coloquei antes Eu pus na minha barriga Quando a pessoa faz botox no suvaco O suvaco sai pela barriga O que você acha? Eu gostei Eu gosto dessa vibe Vamos ver mais coisas Vamos ver mais roupas Gente, essa loja é incrível Se inscreva aqui no canal E também ative as notificações Pra você não perder o próximo vídeo E também deixa o like Que isso ajuda muito a divulgação Obrigada aos membros E eu vou colocar aqui em volta Outros vídeos Que eu sei que vocês vão amar E é isso gente Beijão, até mais